Viro pra entrada do Pedrinho Depois na bola parada consegue chegar o gol Paraguai muito superior no segundo tempo Desse lesão brasileira deixou muito Tenta colocar a bola no chão o Brasil Pedrinho foi desarmado O Pedrinho dá uma catimbada, perdão Atrasa um pouquinho Vai pra cobrança o Pedrinho Faz o levantamento, bom levantamento Ronaldo Se o desavisado vai achar que até o jogo anterior Aí Pedrinho volta ali na marcação Vem o Pedrinho, ficou Tá aí o Pedrinho Já tem dois na marcação Se já tem dois na marcação tá na hora de soltar a bola Pedrinho, foi na jogate, Renan tirou Andrei, chega na dividida Ainda tá vivo, né? Tem mais dois jogos Ainda depende de si Tchau, tchau Tchau, tchau